Programa Giro Social, um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Olá, tudo bem com você? No nosso quadro de entrevistas, o entrevistado de hoje é o Dr. José Francisco Moron Moratti. O atual Sistema Nacional Unimed começou na cidade de Santos em 1967. Fazia-se necessário oferecer à população um sistema de assistência médica eficiente, que fosse economicamente viável e que preservasse a dignidade do médico e os postulados éticos da profissão. Encontraram no cooperativismo a inspiração dos propósitos almejados. Passando da teoria à prática, fundaram a Unimed de Santos. A Unimed de Sorocaba surgiu no seio da Sociedade Médica de Sorocaba em 1971, pela iniciativa do então seu presidente, professor Dr. Newton de Oliveira. E desde então vem fazendo história na cidade de Sorocaba, contando com mais de mil médicos cooperados. Um hospital próprio, com recursos da mais alta tecnologia. Uma sede administrativa que realiza as rotinas necessárias para o funcionamento do sistema Unimed. E uma farmácia de uso exclusivo para os nossos usuários. E hoje, vamos falar com o Dr. José Francisco Moron Moratti, diretor-presidente da Unimed Sorocaba, para conhecermos mais sobre sua brilhante carreira, que o trouxe até a presidência dessa instituição, que faz parte da vida de tantos sorocabanos. Com vocês, Dr. José Francisco Moron Moratti. Obrigada pela presença, Dr. José Francisco. Oi, Sônia, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui presente na TV regional, com a nossa amiga Sônia, e poder transmitir algumas palavras aí, e tentar responder tudo que a Sônia vai se questionar. Eu é que agradeço a sua presença no nosso programa. Eu vou chamar você de Zé, porque é como eu conheço. Zé Francisco Moron Moratti, mas eu conheço como Zé Francisco. Então, eu vou deixar essa intimidade entre nós. Zé, o que inspirou você a fazer faculdade de medicina? Bom, isso já faz algum tempo, né? Mas, naquela época, não haviam tantos profissionais de medicina na cidade de Sorocaba. Existiam, por exemplo, os médicos de família, praticamente, que atendiam os pacientes aí nas residências. E alguns serviços, né? Poucos, bem poucos. Então, havia uma certa dificuldade em ter o atendimento médico. E eu, olha, até que, na família, nós não tínhamos nenhum médico, né? Diretamente relacionado. Então, a forma que aquilo me estimulou, e eu passei a ver com o Boisdoro essa possibilidade, que hoje é o concreto. Por quais áreas você já atuou até chegar na presidência da Unimed de Sorocaba? Bom, é um caminho de alguns anos, então, primeiro que você tem que se preparar. Eu tive uma grande quantidade de tempo que eu me dediquei a fazer a minha formação como cirurgião, né? Cirurgião geral, a princípio, e, posteriormente, cirurgião vascular. Paralelo a isso, a gente foi desenvolvendo atividades, fazendo cursos, para dar alguma consistência na nossa formação enquanto gestor. Então, tivemos que fazer alguns cursos, alguns cursos de especialização na área de gestão. Falando na Unimed, quando ela foi fundada e como foi sua chegada em Sorocaba? Bom, a Unimed foi fundada em 1971. Acabamos de completar 48 anos, né? Nos aproximamos aí de 50 anos. É uma empresa que tem uma história muito forte aqui com Sorocaba, se identifica muito com Sorocaba. E ela foi fundada em 1971 por alguns médicos que viram, deslumbraram essa possibilidade de um atendimento médico, que naquela época estava se encaminhando para um tipo de trabalho do médico, meio que, de uma forma, trabalhando para empresas mercantistas, na realidade. Então, nem sempre remunerando os profissionais de uma forma digna. Então, quando ela veio em 1971, ela se propôs a dar condições de trabalho ao médico e uma remuneração condizente. É isso que ela se propôs. E ela é uma empresa vitoriosa. E eu não deixaria de citar pelo menos três nomes, e me permita, posso estar deixando de citar alguns, mas que foram fundamentais na instituição da Unimed Sorocaba. Eu diria que o doutor Nilton Oliveira, que na época ele era presidente da Sociedade Médica de Sorocaba, o doutor Miguel Soeiro, sem dúvida nenhuma, que é o grande baluarte da Unimed Sorocaba, e o doutor Luiz Garcia Duarte, que foi o primeiro presidente. O doutor Miguel não foi nem o primeiro presidente. O primeiro presidente foi o doutor Luiz Garcia Duarte. Posteriormente, depois de um ano, foi substituído pelo doutor Miguel Soeiro, que permaneceu mais de 20 anos como uma benegada da nossa Unimed. E graças a ele que a gente ocupa essa posição no dia de hoje. Quantos associados médicos possui e como se associar? Então, a Unimed é uma cooperativa médica, e existe uma lei cooperativa. Então, a cooperativa médica é aberta por livre adesão. Então, ela está sempre aberta. Atualmente, a gente faz uma adesão a cada dois anos, mas ela está sempre aberta. E quem preencher os requisitos que ela propõe, tiver apto, ele é admitido na cooperativa. É claro que tem algumas normas que têm que ser seguidas, Mas, desde que eu cumpridas, não há nenhuma dificuldade maior. Claro que o indivíduo tem que estar preparado. Hoje em dia, nós temos mais de praticamente 1.100 operados médicos já. Então, agora, proximamente, agora no segundo semestre, nós estaremos fazendo a seleção para a admissão de novos cooperados. Temos em volta de 130 cooperados em condições de prestar essa seleçãozinha e serem admitidos. Em Sorocaba, existem muitos planos de saúde que a gente está vendo por aí. Qual é o diferencial dos planos da Unimed para a população sorocabana? Bom, hoje em dia, eu diria que o grande diferencial da Unimed Sorocaba é o hospital Unimed. É o seu corpo clínico. São mais de 1.100 médicos operados, nas mais diversas especialidades. Praticamente, podemos dizer que não há nenhuma área da medicina que não consigamos atender aqui na nossa Unimed. E o nosso hospital privilegia para os nossos cooperados um ambiente de trabalho muito favorável. Tanto tecnologicamente falando, que ele é um dos hospitais de ponta do Brasil. Está certo? E então permite que o cooperado, nas mais diversas áreas de atuação, possa exercer com qualidade o seu trabalho no Hospital da Unimed. Isso é muito importante. Sem dúvida. Existem ótimos hospitais também em Sorocaba, não me furtava dizer isso. Mas eu acho que nós temos um diferencial tecnológico, inclusive, bem à frente. E sem dizer do aspecto humanístico, que a gente trabalha de uma maneira muito forte no sentido de surpreender o paciente. Surpreender positivamente. Quer dizer, nós procuramos encantar o nosso, não diria paciente, cliente. Nós tratamos ele como um cliente, com diferencial, com o respeito que ele merece. Agora uma pergunta pessoal me é, vamos supor que eu tenho o plano Unimed, eu esteja na Bahia. E acontece um acidente comigo lá na Bahia, eu preciso do atendimento da Unimed. Eu consigo esse atendimento lá na Bahia ou não? Esse é o grande diferencial da Unimed. A Unimed está presente no Brasil como um todo. A capilaridade, como a gente sempre cita, ela está presente, então, praticamente, em todo o Brasil, não tem área geográfica do Brasil que não tenha, pelo menos na proximidade, existem rincões aí que não têm condição de ter uma Unimed lá. Mas, proximamente, ela tem. Então, essa é a vantagem. Qualquer atendimento de urgência e emergência, sem qualquer arrancão do país. Ele é atendido, dá atendimento sem problema nenhum. Nós temos visto, pelas redes sociais, algumas reclamações com relação ao atendimento urgente e emergência. Isso procede ou são casos esporádicos? Eu não diria que são casos esporádicos. Eu diria que a utilização do serviço de urgência e emergência nem sempre é feita como ela deveria. Existem pacientes que procuram o setor de atendimento em busca de um atestado médico, por exemplo. Não é o profissional que está ali, a equipe que está preparada é para atender agravos de saúde de uma certa monta. Não simples atendimento. Nós, inclusive, disponibilizamos uma rede de atendimento domiciliar, domiciliar, perdoe, o pronto atendimento em consultório. Isso quer dizer, nós temos vários profissionais que se você não tiver, não for um quadro de urgência e emergência, quer dizer, está colocando em risco a vida, então esses profissionais estão dispostos lá. Basta entrar no nosso site, que tem o contato e tem o nome de profissional que vai atender em clínica médica, em pediatria, em ortopedia. As principais especialidades estão ali listadas. É uma forma de atenuar a pessoa, não precisar ir no atendimento de urgência e emergência. Nós temos uma visão muito focada no atendimento de urgência e emergência. Por quê? Porque existem, tradicionalmente, não diria em Sorocala, mas talvez no país, o acesso à saúde é muito dificultado. Então, as pessoas não têm, por exemplo, que falam assim, eu vou ser atendido em um posto de saúde. Chega no posto de saúde, não tem atendimento. Para onde que ela vai? A população é sábia, ela aprende rapidamente o caminho das pedras, como a gente diria. Então, ela vai procurar o setor de urgência e emergência, porque ela sabe que vai ser atendida. Não é o caso, porque nós temos aí uma rede de consultórios muito grande na cidade, mais de mil profissionais ali para atender essa demanda. Normalmente, o atendimento de urgência e emergência, em qualquer... Olha, se você for no MAST, se você for no Ciro Libanês e consultar pesquisa de atendimento, eles vão criticar. Por quê? Porque nem sempre tem aquela possibilidade que eles recorrem e acham que vão ser atendidos na hora. Nós implantamos dentro do hospital, além do pronto atendimento de consultório, nós temos serviço de remoção. Esse serviço de transporte que nós temos, o atendimento SOS, ele também dá um atendimento. Se a pessoa ligar lá e ela for... utiliza o SOS, o SOS também vai falar, mas por que você quer o atendimento? Quais são os sintomas? Ele faz uma primeira triagem e algumas vezes para por aí e não precisa estar se deslocando até o pronto-socorro. E nós fizemos também lá no pronto-socorro, hoje em dia é individualizado, atendimento de crianças e adultos, e nós fizemos uma classificação que é chamada classificação Manchester, que envolve você graduar a urgência e emergência. Então, a pessoa que se vai ao pronto-socorro, ela vai ser atendida na triagem e ela, com os sintomas que ela apresenta, com os sinais que vão ser aferidos, pressão, temperatura, pulso, etc., ela vai entrar numa gradação. Então, se a pessoa vai estar lá, não, mas eu quero, preciso passar, porque eu torci o pé e tal, ela vai ter um atendimento a tudo bem, só que o seu atendimento poderia ocorrer até X horas. Agora, quando é um quadro detectado urgência e emergência, já passa direto. Chegou com uma ambulância, uma viatura, aquele desespero, pessoa passando mal, isso não tem barreira, isso vai direto, atendido diretamente. Mas, quem tem alguns sintomas, que não é urgência e emergência, que já está há alguns dias com aquele problema. Ah, mas eu vou à tarde, porque meu marido sai do trabalho, daí ele pode me deslocar até lá. Isso aí é uma inversão do que deveria ocorrer. Então, isso aí agenda, no ponto, entendeu, no consultório, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos lá e estamos sempre com focados no atendimento de urgência e emergência e a gente sabe que o nosso, vamos dizer assim, tendão, que o pessoal reclama. Mas, quem tem casos de urgência e emergência é atendido rapidamente, não tem espera, não tem demanda. dizer, todos os meses, a gente vê uma campanha em relação a algumas doenças. Como a Unimed se faz presente nessas campanhas? É o outubro rosa, é o julho amarelo? De uma forma muito efetiva, a gente participa de todas essas campanhas. É, porque tem sempre um mês que tem uma campanha, né? É o julho, agora é julho amarelo. Isso. Outubro, outubro rosa. Cada mês tem uma campanha diferente a uma doença. Novembro é azul. Novembro é azul. Então, como é que a Unimed vê essas campanhas? Não, de uma forma muito efetiva. Nós, inclusive, participamos, divulgamos, temos ações em todas essas campanhas. É claro que, hoje em dia, o que você trabalha em saúde, não é nem tanto essa questão de pontual, tal dia, tal mês, tal. A assistência à saúde tem que ser integral, ela não pode estar limitada, não, naquele mês, naquela ocasião. Ela tem que ocorrer de uma forma integral, todo o tempo, né? E a... esse é o que nós trabalhamos. Hoje, a gente procura, a gente tenta ser uma... A Unimed, ela vender saúde, não vender tratado de doença só. A gente tenta, briga muito por qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, né? Mudar os hábitos das pessoas, que não é uma coisa muito fácil. Essas campanhas, na realidade, são mais preventivas do que outra coisa. Exatamente. É para alertar a população sobre essas doenças e se cuidar. É isso que eu acho que é muito importante. E a gente está sempre envolvida, principalmente, com o Tubro Rosa, que é a campanha do câncer de mama, e eu acho que isso é muito importante. Agora é mais sério. Dr. José Francisco Moron Morad, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Giro Social. Eu agradeço muito e esclarecimento sobre a Unimed. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. No encerramento, eu desejo a todos os telespectadores, não só os da Unimed, mas todo mundo aqui da nossa cidade, da nossa região, vamos trabalhar em prol e tentando garantir a qualidade de vida. É isso que traz o resultado para a gente. Obrigada. Acompanhe agora a nossa agenda e fique por dentro dos eventos que acontecem em Sorocaba. Coctel Solidário da Paróquia São Carlos Borromeu acontece dia 2 de agosto. Como acontece todas as sextas-feiras, dia 2 de agosto, evite dançar no Curitada com a banda Brisa do Mar. A primeira edição foi um sucesso. A segunda, com certeza, também será. Vem aí a segunda edição da Força que Conecta, dia 7 de agosto, no Ipanema Club. Um encontro voltado para as mulheres empreendedoras e mulheres de negócios. Dia 9 é dia da devocacia serrenda. Desta vez, nenhum jantar. dia 9 tem jantar dançante beneficente em prol da Caritas Arquidiocesana de Sorocaba no Parque Maeda. Delícia! Dia 10 tem jantar gaúcho no CPG Fronteira Aberta com o grupo Cordeona Fandegueira. Dia 11 o almoço do Dia dos Pais tem que ser especial e o Ipanema Club já está com reserva. Show Ana Carolina no Clube União Recreativo dia 17 imperdível. Dia 18 almoço tropeiro de Nossa Senhora da Ponte. Também dia 18 tem a 12ª costela tropeira no Lar São Vicente de Paulo. dia 28 acontece o Ipabir uma festa alemã para ficar na história do Ipanema Club. Dia 31 o Chá da Amizade da Creche Maria Claro noite italiana da Clínica Integrar para comemorar 26 anos da entidade dia 31 oitava costela de chão do Jipe Clube de Sorocaba em prol da creche São Vicente de Paulo de Votorantim. Aguarde mais informações. Mais informações. Estamos de volta com o Giro Social. Agora você confere os melhores eventos de Sorocaba. Sétimo Batalhão da PM homenageia os policiais em destaque no mês de junho. Parabéns aos homenageados. O sétimo batalhão valoriza os integrantes e estimula a motivação do policial militar reconhecendo os bons profissionais. Música Festa nostálgica no Clube Estrada com a Banda Alternativa. Mais um baile animadíssimo, com direito até a quadrilha. Música 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 Dia 20, quem comemorou a Idade Nova foi Jorge Afeto, o queridíssimo amigo. Muitos abraços e o carinho de seus amigos e familiares. Música Posse de Margarete Gevelli como presidente da Afro. Associação das Família das Famílias Rotarianas de Sorocaba, dia 20, com um jantar. Música 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 Festa Julina no Clube Estrada, dia 20, apresentação da quadrilha, como acontece todos os anos. Pipoca, pipoca, quentão e aquela animação. Música 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 Dua vez! Dua vez! Ponte viajuntos! Viajuntos fica progresso a favor! Vamos fazer de novo! Sorria para TVR! Vem! Vale a dança, eh! Que tem cansamento? Olha a dança, menina! Eles sabem das coisas, hein? Que lindo, pessoal! Vê todos aqui reunidos, presentes, curtindo, com saúde, com alegria! E pra terminar o sábado, dia 20, noite mexicana no Ipanema Clube. A rima estava muito legal! Tchau! 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 beijo. Até lá. Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante macroviário. A expressão forte no transporte. Legenda Adriana Zanotto